Lembra o começo Como eu ficava na defesa Você ali na minha frente Cheia de amor e de certeza Que pouco a pouco te entregaria Meu coração e o meu carinho Sem perceber foi acontecendo devagar Bem de macio Não que eu não quisesse É claro que eu queria Eu tinha muito medo Mas tudo acontecia Foi tudo tão maravilhoso Que eu já não sabia Estar apaixonado E me envolver de novo E ser feliz Durante o dia Hoje lembrando o começo Não tenho medo mais E agora sem defesa Eu me entrego Porque eu te quero Não que eu não quisesse É claro que eu queria Eu tinha muito medo Eu tinha muito medo Mas tudo acontecia Foi tudo tão maravilhoso Que eu já não quisesse Que eu já não sabia Estar apaixonado E me envolver E me envolver de novo E me envolver de novo E ser feliz Durante o dia Hoje lembrando o começo Não tenho medo Não tenho medo Não tenho medo Não tenho medo mais E agora sem defesa Eu me entrego Porque eu te quero Te amo Hoje lembrando o começo Hoje lembrando o começo Hoje lembrando o começo